Aleluia Abra comigo em Mateus capítulo 11 Glória a Deus, amém queridos? Mateus capítulo 11 Versículo 28 Clássico Aquela criança lá, falando lá atrás, é a minha filha Ah Diz assim, Mateus 11, 28 Todos acharam, amém? Vinte a mim Todos Os que está descansados Algumas versões de sobrecarregados A versão que eu tenho aqui Todos que estão, está descansados De carregar suas pesadas cargas E eu vos aliviarei Vos darei descanso Tomai Vosso lugar Em minha canga E aprendei de mim Ou tomai O meu jugo E o meu fardo O meu jugo que é suave E o meu fardo que é leve Porque sou amável e humilde de coração E assim achareis descanso E assim achareis descanso para as vossas almas E ele conclui O meu jugo é suave E o meu fardo é leve Ou O meu jugo é bom E a minha carga é leve Esse texto de Jesus Eu gosto muito dele Porque Ele para mim é um dos textos mais Resumidos Que resume o evangelho O evangelho é São boas notícias E Jesus está dizendo Tem boas notícias para vocês A primeira boa notícia é Vocês que estão Sobrecarregados Cansados Pesados De tanta coisa E eu descobri Que essa palavra Jugo É uma canga Que os animais usavam Que até hoje se usa no interior É uma canga que se coloca entre dois animais Pessoal que mora no interior Tem alguém de Sara? Do Treviso? Eu lembro uma vez Lá em Treviso Um irmão lá do interior do Treviso Me chamou para orar Falei Estou aqui irmão Eu quero que ore pelo sal 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 É o sal Que eles davam para o boi E o boi estava doente Era para orar pelo sal Para o boi comer e ficar curado Falei Vamos orar pelo sal E Deus curou o boi E esse vinde a mim De Jesus Ele é oferecendo essa canga Ele está dizendo Olha vocês estão cangados Com coisas que pesam Com rituais E práticas religiosas Que vocês não conseguem carregar Colocaram sobre vocês Formas de se achegar a Deus Que não chega Essa palavra julgo Tem também Ela tem uma relação Com uma palavra que significa A interpretação da lei Todo rabino Quando ele interpretava a lei Ele pegava a lei E fazia Observações Dessa lei Ele puxava Ideias Entendimentos Que ele tinha E aí O negócio ficava pesado Ele colocava lá Não pode divorciar Mas ele colocava assim Não Se a mulher Acordar com o cabelo feio Pode divorciar Ou Ele começava a colocar Coisas Apêndices Nessas leis E começava a ficar pesado Aí não dá pra andar E começa a jogar peso Sobre as pessoas Não Você Se você não Me segura Jesus Se você não Não der o seu sacrifício financeiro Você não vai pro céu Entendeu? Se você faltar ceia Jesus não te ama Mais Ele te amava Até você faltar ceia Ele começa As pessoas começam a colocar peso Nos ombros Que isso se torna um jugo Quantos entendem? Se você não foi O Islã diz Que se você não foi Em Meca Pelo menos uma vez na vida Você não está salvo Você tem que ir lá Mas onde é que está? São pesos Fardos Que Jesus não deixou Ele disse Olha Vem Vinde a mim Vós que está descansado E entra na minha canga Ele está dizendo Eu tenho uma canga Eu também tenho uma canga Olha que interessante Numa canga Uma junta de boi Se coloca um boi mais velho Sempre um boi mais novo O boi mais velho É porque ele tem a experiência Ele sabe onde ir O mais novo tem a força Então o mais novo Caminha com o mais velho Para aprender E Jesus está dizendo Eu sou o primogênito Eu sou o irmão mais velho De vocês Eu sei o caminho Aliás Eu não sei o caminho Eu sou o caminho Então entra debaixo Da minha canga Que aí vocês vão aprender De mim Que sou manso E humilde de coração E vocês vão encontrar o que? Descanso para as vossas almas Queridos A doença do século É conhecida como depressão É o que? É a alma cansada É a alma que não para Números Contas Boletos Metas Estatísticas Um pastor amigo meu Me chamou Chorando Falou Eu não aguento mais Falei O que foi? Eu não aguento mais Os meus líderes Me cobram gráficos Eles disseram Que até o final do ano Eu tenho que batizar Cinquenta pessoas E nós temos que ganhar Cinquenta almas Senão Eu não atingi o alvo A meta E aí as pessoas Não são mais Pessoas São números Você é o número Quarenta e sete Da nossa lista Isso é feito com gado O gado Quando você tem gado Eles marcam o gado Com números Nós não somos números Nós somos filhos de Deus E todo filho de Deus É único Diga a mãe Então Jesus está dizendo assim Vinde a mim vós Que está cansado De carregar essas coisas E esse vinde a mim É para todo mundo O vinde a mim É Está com fome Eu tenho pão Está com sede Eu tenho água Está doente Eu tenho a cura Está desesperado Eu tenho a paz Está sem controle Eu controlo Eu mando O vento Se aquietar O barco Eu mando Se aquietar o vento Eu dou ordem Para o vento Parar Eu sou Deus Eu tenho poder Eu posso Aliviar vocês E esse convite De Jesus Querido Ele é desse tamanho O tamanho da cruz É um braço aberto Ele não fecha O ângulo Cabe todo mundo E nesse convite O que eu entendo Que nesse convite De Jesus Esse primeiro Vinde Esse vinde Ele é para a multidão Para todo mundo É a multidão A multidão A multidão que é pão A multidão que é pão A multidão que é A multidão que é um milagre É só você dizer Eu não sei se vocês observaram As campanhas As propagandas De alguns lugares É Venha e seus problemas Estão resolvidos Venha E seus problemas Se acabaram Se os Quem lembra do seu Crayson? Se acabaram Se acabaram Com o Héquio E venha E E essa é a proposta De muita gente E a multidão Vem Porque a multidão Quer o pão E não tem problema Nenhum Em dar o pão O vinde É para todos Todos que admitem Que não conseguem Que estão cansados O vinde É para mim O vinde É para você Talvez você precise de um vinde hoje Vinde vós que está enfermos Quero curar você E eu quero profetizar Que você vai sair curado Daqui em nome de Jesus Amém? No final da reunião Procura a enfermidade Se você entrou enfermo Porque Jesus disse Em meu nome Os enfermos seriam curados Então eu profetizo Em nome de Jesus Você pode ser curado Isso é o vinde É para todos É para mim Vinde é para aqueles Que querem o pão A cura A benção O milagre O vinde É para aqueles Que admiram Os feitos de Jesus A multidão Ia onde Jesus Estava fazendo milagre Onde é que Jesus Está multiplicando o pão? Onde é que ele multiplicou A torta de bolacha? Onde é que ele multiplicou? Onde é que Eu quero Onde é que está o pão? Onde é que está o pão? Eu vou A multidão vai no pão Há quem diga Que a multidão Gosta do pão e do circo Basta ter pão e circo E a multidão Precisa mesmo E a multidão Admira os feitos de Jesus A multidão Admira os feitos de Jesus Em Mateus 21 11 diz E a multidão dizia Este é Jesus O profeta A multidão reconhece Que Jesus é Deus Que Jesus é o profeta Que Jesus é Não tem como dizer Que não é A multidão reconhece Que ele é profeta Não é difícil Jesus Jesus é um cara legal Jesus é Deus É profeta Jesus é Deus A multidão reconhece A multidão reconhece Isso Amém Esses São alvos Da compaixão De Jesus Mateus 14 14 diz E Jesus saindo Viu uma grande multidão E possuindo De íntima compaixão Curou os enfermos Jesus Jesus estava saindo Viu uma multidão Esperando ele E falou Dentro do coração dele Compaixão Ele se compadeceu Ele falou Vem cá Vem cá Eu vou curar vocês E ele curou a multidão Enfermos Cegos Foram curados Pela compaixão Jesus Queridos Escuta A multidão É alvo de compaixão Jesus não odeia a multidão Ele ama a multidão Ah, mas aquela As pessoas só estão indo lá Buscar a bênção Querido Jesus tem compaixão Da multidão Sabe por que Eu me pergunto Eu não sei se você também Se pergunta Alguns lugares Eu penso assim Meu Deus Como é que as pessoas São curadas naquele lugar Como é que Deus Deus não pode estar lá E as pessoas vão lá E são curadas Eu fico pensando Como Jesus um dia falou pra mim A minha compaixão Os alcança Eu abençoo a fé De quem está ouvindo Quem está enganando Vai ter comigo um dia Mas aquele que é enganado Com coração sincero Buscando a Deus Eu abençoo Eu tenho compaixão E Jesus tem compaixão A multidão É alvo de compaixão Querem O que Jesus tem pra oferecer A multidão quer O que Jesus tem na mão Que é o pão Mateus 6,2 Diz A grande multidão o seguia Porque via os sinais Opa Onde é que está acontecendo o milagre? A multidão vai A multidão vai Porque os sinais Atraem a multidão Porém O vinde é pra multidão Mas tem um processo Nesse processo Depois que você vem Jesus disse Vinde a mim vós E aprendei O aprendei É esse processo De colocar a canga Agora você começa A andar com Jesus O aprendei Não é pra multidão O aprendei É pros discípulos O aprendei É pra aquele que diz Eu não quero só o pão Eu quero mais Jesus O pão está top Olha Que pãozinho Com manteiga Com melado Que o Senhor fez Ó Jesus O Senhor é top O Senhor fez um milagre Na minha vida Minha esposa não podia ter filhos O Senhor deu filhos O Senhor é bom Tudo bem Obrigado Jesus Mas eu quero o Senhor Eu quero um pouco mais Eu quero aprender de Ti Eu quero aprender Da Tua mansidão E da Tua humildade Eu quero ser parecido contigo Quantos entendem isso? Então a multidão Fica com o pão O aprendei Fica com os discípulos Nesse aprendei É que usamos a canga Agora você começa A andar com Jesus E aí você começa A mudar de atitude A sua grosseria Em casa Começa a mudar Ela tem que mudar Queridos Eu vou dizer uma coisa Quem anda com Jesus Jesus muda Obrigado pelo amém Se você andar com a religião Você pode ficar a vida inteira igual Se você andar com Jesus Não tem como ficar igual Muda As nossas atitudes Começam a mudar Porque a gente tem uma canga E começa a andar com Ele Onde é que Ele vai Você vai Aí você vê Jesus agindo Aí você vê uma mulher No chão sendo apedrejada Você pega uma pedra no chão E Jesus E alto Eu vou te ensinar Como eu faço Como Jesus Quem não tem pecado Aqui joga a primeira pedra O que é isso Jesus Estou te ensinando Presta atenção E aí você Um dia que você tiver Sem Jesus ali Você vai olhar Uma mesma cena Você vai lembrar Porque você aprendeu com Ele Quanto estão entendendo E aí você começa a andar com Jesus Com a canga E Jesus vai E você vai junto E aí você não tem uma vida Em que você depende de um pastor Para ter uma vida espiritual Em que você não depende de alguém Para entrar no santo dos santos Para você Não precisa que alguém Pegue você pela mão E leve você na presença de Deus Você começa a andar com Jesus Então você pode entrar na presença de Deus Você tem uma vida com Deus Porque senão você vai viver uma vida De domingo em domingo Queridos Domingo aqui É um momento de celebração Estamos juntos Mas a sua vida com Deus É diária É com Jesus dia Após dia Coloca a canga E vai com Ele Você vai aprender Que tem um monte de coisa Que a gente faz errada Você vai aprender Hoje de manhã A gente descobriu Que a gente fura A gente fura colchão O Renan contou um testemunho Muito legal aqui Que ele comprou um colchão Aquele inflável Estava lá em casa E um dia ele ouviu Que estava um murmúrio Entre os dois filhos A Sara e o Lucas Furou, furou Ai, ai, furou Ai, furou Ai, ai E ele foi lá no quarto Estava furado o colchão Furaram o colchão O Renan passou o sabão Vocês, eu trabalho Acordo cedo Meu Paguei caro Nesse colchão Cento e quarenta reais Cento e vinte E passou o sermão E ó Se virem com o colchão aí Eu quero o colchão Arrumado Eu quero resolver Isso aí E saiu De repente Veio a Sarinha Ela é dove Pai 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 O que foi filho? Eu tenho a solução Pai O que foi? Eu vou trabalhar pai Quantos anos a Sara tem? Nove anos Eu pai Eu vou trabalhar sábado de manhã Pai Lá na loja da tia E eu vou ganhar dinheiro E vou comprar o colchão teu pai Vou comprar o colchão pra ti Aí o Renan Quebrou o Renan No meio Aí Jesus soprou no coração do Renan Tu fura colchão direto Tu vive furando os meus colchões Tu vive pisando na bola comigo E a minha graça te alcança E por que tu não quer derramar a mesma graça E por que tu não quer derramar a mesma graça pra tua filha E Deus ministrou no coração dele Hoje de manhã Ele falou sobre isso Sobre a graça Então esse processo Esse processo de aprender De furar colchão De aprender com Deus De crescer com Jesus É o processo de aprender É o processo de discípulo Aprender É não aprender E que aprendemos a perdoar A orar pelos que nos perseguem A servir A humildade Queridos, eu vou dizer Você andando com Jesus Você vai pra cruz com Ele E lá na cruz Você vai estar do ladinho dEle E aí Jesus crucificado E você com Ele E aí você olha lá embaixo O pessoal que pregou você na cruz E você fala Jesus, vamos descer? Vamos descer? Vamos resolver isso aqui? Gente, se eu sou Jesus Eu desço Principalmente quando Um pessoal lá embaixo Falou assim Se tu é Deus Sai daí Ah, eu desço Eu falo Pai, só um pouquinho Me dá 30 segundos Deixa eu desviar 30 segundos E deixa eu dar uma camassada De pão naquele ali Só Aquele linguário Só pra mostrar Que não se zomba de Deus E aí Jesus Larga uma frase Perdoa eles E aí você está do lado De Jesus Olha pra gente E eu falo Como assim? Só um soquinho Só um Um Jesus Eu estou te ensinando A ser meu discípulo Interessante Que esse processo Vai ensinando a gente A ficar parecido com Jesus Porque você está aprendendo A ser um discípulo Não a ser um crente Não a ser um evangélico Não a ser católico A ser um discípulo Porque Jesus não é evangélico Jesus não é católico Jesus é filho de Deus Pai E nós Se a gente começar a entender Que Deus tem o pão Querido, Ele vai dar o pão pra mim Pra você O pão de cada dia nos dá E hoje Ele nos dá o pão Ele cuida de mim De você Eu tenho certeza Que tem vários testemunhos aqui De que Deus cuidou de você Deus deu a provisão O pão Ele dá na hora certa Da forma dele Mas Ele está dizendo Eu quero conversar Com aqueles Que querem mais que o pão Querem ser meus discípulos Querem caminhar comigo Querem aprender de mim E nesse processo Com Jesus Nós aprendemos Sentados na mesa Desfrutamos Do relacionamento Pessoal Com Jesus Queridos Se você vê a descrição Das ceias Que Jesus teve na Bíblia Todo momento Que Ele sentou Pra ceiar Estavam os discípulos Ele não ceiava Com a multidão Jesus Ele fala Vamos ceiar Pegava os doze Vamos ceiar Jesus nunca ceiou Com a multidão Porque ceia É um lugar De intimidade E de relacionamento Você não convida Qualquer um Pra jantar Na sua casa Você convida Quem você tem Um mínimo De intimidade E Jesus Ele estava dizendo Assim Pra multidão Eu dou o pão Mas pros discípulos Eu dou a mesa Pra multidão Eu dou o pão Mas pros discípulos Eu dou poder Porque Ele disse Pros discípulos Eis que vos dou o poder De pisar em serpentes E escorpiões E nenhum mal Te causa dano Eu te dou a autoridade Olha o que Ele disse Pra igreja Pros discípulos Ele disse Eis que vos dou a autoridade Pra expulsar demônios E curar enfermos Em meu nome Foi para os discípulos Que Ele fala isso Pra multidão Ele dá o pão Pro discípulo Ele dá poder Ele dá o pão E dá poder Esse aprender Ele compartilha Dos milagres A Bíblia fala Que quando Ele multiplicou Os pães Aqueles cinco pães E dois peixinhos Que o menino tinha Quando Ele multiplicou Os pães A Bíblia fala Que Ele deu na mão Dos discípulos Ele partiu E deu na mão Dos discípulos E disse Dá pro povo E os discípulos Começaram Dois Quatro Oito O que que está acontecendo Os discípulos Participaram do milagre Eles não só comeram Do pão Mas participaram Da multiplicação Quanto você está entendendo Você pode comer do pão Mas você pode também Participar da multiplicação Ver como Jesus faz o negócio Os discípulos Deus há o poder E compartilha De milagres É nessa É nesse processo De aprender Que ganhamos as cicatrizes Porque você vai começar A andar com Jesus E eu tenho uma notícia Pra você Tem alguns textos Pra você Que quer andar com Jesus Se chamaram Deus Jesus de demônio De Beuzebú Vão chamar vocês também Se perseguiram Jesus Vão perseguir você também Obrigado pelo glória a Deus Ai que sorriso Que vocês me deram agora Não me abandonem Fiquem comigo Diga amém Se as coisas que Jesus passou Você corre um grande risco De passar também Jesus curou nove Dez leprosos Nove Um voltou Você vai abençoar Um monte de gente Poucos vão voltar Pra agradecer Vai dar um sorriso Vamos cuspir no prato Faz parte do evangelho Jesus vai deixar cicatrizes Em você As cicatrizes Que Jesus Jesus disse assim Aquele que quer ser meu discípulo Negue-se a si mesmo Tome a cruz E vem comigo Ele está falando De discipulado Ele não está falando De pão Quantos estão entendendo? De um processo De discipulado Mateus 6 3 Jesus diz E Jesus subiu no monte E assentou-se ali Com seus discípulos Ele saiu da planície Que estava a multidão Chama os discípulos E sobe no monte Os discípulos Sobem um pouco mais alto Para a multidão Jesus contava as parábolas Para os discípulos Ele explicava Para a multidão Jesus dizia Oh É Bem-aventurados Jesus Compartilhava Do reino Das virtudes do reino Mas com os discípulos Ele explicava Os princípios do reino Ele chamava Um pouquinho mais alto No meio do monte Compartilhava Os discípulos Vão um pouquinho mais alto Eles não só sabem O que Jesus está fazendo Mas eles começam a descobrir Por que que Jesus está fazendo Ele começa a compartilhar Eles recebem poder Autoridade Lucas 10, 19 Eis que vos dou o poder A pisar em serpentes Escorpiões Em toda a força do mal Ouça Eis que vos dou autoridade Para pisar em toda a força do mal Diga amém irmão Meu Deus do céu Tem algum crente aqui Diga aleluia Toda a força do mal Você tem autoridade Para pisar em cima Então você pode chegar Na sua casa Eu quero te dar um conselho Em nome de Jesus Principalmente os homens Os sacerdotes Ou você que tem autoridade Na sua casa Levanta os seus braços Lá dentro E fala em nome de Jesus Ele é autoridade Aqui nesse lugar E toda doença Enfermidade E toda confusão Do inferno Bate em retirada daqui Porque eu tenho autoridade Sobre demônios Amém? Ele que disse Não fui eu gente Se fosse eu Duvide Tudo que eu falar Pondera O que Jesus falar Não precisa ponderar Se ele falou Ele não mente Ele vos deu autoridade Para pisar Sobre essas coisas Sobre essas coisas Ai um demônio Ai um demônio Em nome de Jesus Demônio Vaza 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 é um linguajar Mais moderno Tem demônio Que não entende E sai Fala vaza Como diz um Pastor Foi expulsão Demônio Qual teu nome? De onde tu veio? O demônio falou Da costeira Pastor É um demônio Com sotaque Da costeira Queridos Nós temos autoridade Sobre demônios Porém A nossa autoridade Está em Jesus A nossa autoridade É para os discípulos A autoridade É para aqueles Que estão com a canga Se você não colocar A canga De Jesus Você vai estar Com outra canga E ai eu arrisco Dizer que pode ser Do diabo E ai queridos A autoridade Não está sobre você Quantos estão entendendo? O vinde De Jesus É para a multidão É o pão O aprender De Jesus É para os discípulos É o poder Porém A intimidade De Jesus É para os amigos Jesus Jesus tinha um nível Acima ainda Do discípulo Jesus não fazia Acepção de pessoas Mas ele correspondia A busca Das pessoas O cara chegou para Jesus E falou assim Jesus Não vai na minha casa Só manda uma palavra E eu tenho certeza Que vai acontecer um milagre A Bíblia diz Que Jesus se admirou Então aquilo ali De alguma maneira Foi diferente Uma mulher Com fluxo de sangue Sangrando Uma hemorragia constante Pensou Se eu tocar na orla dele Eu vou ser curada E ela foi E foi Tocou na orla dele E ele fala Alguém me tocou Aí Pedro Sempre Pedro Linguarudo Jesus Tem um monte De gente Te apertando A multidão Te aperta E a outra pergunta Se alguém Te tocou É claro Que alguém Te tocou Jesus falou Não Alguém me tocou Diferente Porque de mim Saiu Poder Cara Aquela mulher Extraiu o poder De Jesus Ela Extraiu o poder De Jesus A fé dela O coração dela Extraiu alguma coisa Então Deus Correspondeu a ela Quantas pessoas Tocaram Jesus Centenas Naquele momento Uma tirou o poder Dele Uma Para tudo Que saiu Alguma coisa De mim Alguém Me tocou Ele estava Dizendo Alguém Chegou a mim Com um coração Que me agrada Alguém chegou a mim Com um coração Quebrantado Alguém chegou A mim Inclinado Alguém chegou Para mim Diferente E aí a mulher Ficou Ai Fui eu A intimidade É para os amigos É quando reclinamos Nossa cabeça No peito de Jesus É quando Corremos mais rápido A Bíblia fala Que João Interessante Né Eu falei da canga De ir para a cruz Com Jesus Faz parte do discipulado Sim ou não Você sabe que na cruz Do calvário Quando Jesus Estava na cruz Do calvário Só tinha um discípulo Na cruz Com ele Lá embaixo Os outros Vazaram Sobrou só João Joãozinho Joãozinho quietinho Lá embaixo Olhando para a cruz Ele se arriscou Porque ele podia Ser morto junto Ele se arriscou Ele podia ser preso Podia apanhar Jesus e algumas mulheres Estavam lá Estavam lá No pé da cruz Só João Estavam lá E aí eu percebo Que não que Jesus Faz acepção Mas ele tem nível De relacionamento Pela resposta Que a gente dá Pela busca Que a gente faz Pelo desejo Que a gente tem De estar com ele Pela troca Que a gente faz Entre as vezes Algumas Algumas Renúncias Que a gente faz Eu lembro De um amigo meu Coisa pequena Talvez para você Não seja tão importante Mas um amigo meu No final da Copa do Mundo De 94 Ele Deus falou com ele Eu quero que você suba no monte No horário do jogo Falando Não Jesus Tem tanto horário Para subir no monte Eu subo depois Fico até mais Fico até mais de duas horas Não Eu quero no horário do jogo Mas Jesus Para quem você Nada a ver Brasil Romário Bebeto Jesus Os caras são top Deixa eu curtir O Bebeto Fazer gol Não Eu quero você no monte Mas Jesus Não é pecado Ver o futebol O Brasil está bem Hoje até é pecado Não é tão ruim Que está o Brasil Mas Não é pecado Jesus falou Não é pecado Eu não falei Que é pecado Mas eu quero Que você renuncie Coisas permitidas Para mim Eu quero ver Até onde você Quer ficar mais perto De mim Sobe ele no monte Só ele no monte Tinha um crente Ah mas nem eu Irmão Eu ia lutar Com Deus também E lá no monte Deus começa a ministrar E começam fogos Ele Jesus está vendo E ele Ele compartilhou Das coisas Que Deus Queridos Foi tanta coisa Que Deus ministrou Em duas horas Na vida dele Porque Deus Tinha uma porção Para ser derramada Ele só queria Um coração disposto Jesus tinha virtude Ele queria alguém Que tocasse nele A virtude Estava ali Igual uma eletricidade Precisava de uma fonte De descarga De saída E aquela mulher Quando ela tocou Com aquele coração Saiu Fluiu A intimidade É para quando A gente corre mais rápido A Bíblia fala Que uma mulher Foi no túmulo E Jesus havia ressuscitado E ela chega Para os discípulos E fala assim Ei gente Jesus não está mais No túmulo A Bíblia fala Que João Saiu correndo João e Pedro Pedro é Pedro Eu gosto de Pedro Porque Pedro é metido Pedro ele falava besteira Mas Pedro é top Mas João A Bíblia fala Que os dois correram Olha o que a Bíblia diz Que João Correu mais rápido Eu não acredito Que Pedro era gordinho Eu acredito Que João Era mais apaixonado Eu acredito Que João Correu mais rápido Porque eu quero ver Primeiro o que aconteceu O meu amigo Estava lá A Bíblia fala Que estavam numa ceia E tinha uma ceia Acontecendo E Jesus Larga uma frase No meio da ceia Ele fala assim Ei Alguém aqui Vai me trair Alguém aqui Vai me trair Eu lembro da história Do pastor Que tinha uma igreja Na fronteira com a Argentina E todo culto Ele falava Porque Golias Era argentino E tinha uns irmãos Argentinos no culto Também Aí eles ficavam Me ofendidos Aí no outro culto Porque Jezabel Era argentina Ele sempre ofendia Os argentinos no culto Era igreja Bem na fronteira Então tinha Argentina e brasileira Aí um dia O bispo Chamou ele E falou Cara Não ofende Os irmãos argentinos Vamos parar Vamos respeitar Não, tudo bem Eu vou respeitar Aí o pastor pregando Jesus estava na ceia Ele disse Alguém aqui Vai me trair Aí Pedro falou Seria eu senhor Não João falou Seria eu senhor Não Aí Judas Iscariote Disse Acaso Será O 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 pastor precisa ser curado esse pastor, precisa ser curado mas Jesus estava na ceia e ele fala, isso aconteceu Jesus estava na ceia e fala, alguém aqui vai me trair e do lado de Jesus estava quem? João, chapadinho no peito de Jesus eu vou ensinar como é que é, vem cá vem cá, vem cá, vem cá, bonitão que é solteiro, bonito 0800 interessado não, estou brincando ai, esse guria top ser solteiro é uma opção deixa chegar nos 35 ver se é a opção está com 18, tudo bem opção, opção meu Deus, aqui aí estava aqui, Jesus falando João aqui, ó chapadinho Jesus falando, gente a Bíblia fala que João reclinava no peito, essa palavra peito é o côncavo do peito essa dobrinha aqui, esse cantinho aqui, ó João reclinava aqui bem assim tu pensa e aí a Bíblia fala, querido que na ponta da ceia estava Pedro e Pedro curioso Jesus fala, alguém aqui vai me trair aí Pedro quem é o Pedro vai lá a tela vai lá, vai lá vai lá, vai lá vai lá, Diego Diego é mais Pedro 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 esse Pedrão é top Pedro convertido é top, né aí a Bíblia fala que Pedro fez um sinal pra João tipo assim pergunta aí tipo e a Bíblia fala que foi exatamente assim gente, foi uma troca de sinais e João e aí João pergunta Jesus quem vai me quem vai te trair Jesus diz aquele que eu molhar o pão e der pra ele este vai me trair o segredo Jesus contou pra João porque que Jesus contou o segredo pra João porque João estava onde? próximo João não queria o pão João não queria só aprender João queria ser amigo de Jesus João queria andar com Jesus João queria ser íntimo de Jesus e aí ele conta o segredo obrigado obrigado Diego ele conta o segredo pra João porque João estava inclinado no peito como eu falei lá no pé da cruz quem estava lá era João e João olhando pros céus viu Jesus bradando pai perdoa eles e João sendo discipulado aprendendo com Jesus por isso que João é conhecido como discípulo do amor se você lê o evangelho de João você vai ver João dizendo o tempo inteiro assim Jesus dizia aquele que vê a mim vê o pai aquele que vê o que vocês vê eu fazendo vê o pai fazendo aquele que me vê vê o pai aquele que me vê vê o pai é só João que escreve essas coisas porque João estava tão perto de Jesus que ele conseguia descrever algumas coisas e entender algumas coisas que os outros não estavam entendendo tem falas tem detalhes no evangelho de João que mostram que João era mais que uma multidão que João não queria só o pão mais que João chegou num ponto de dizer eu abro mão do pão quando você jejua você está dizendo isso o jejum é você abrir a mão de um alimento por um período você está dizendo senhor o alimento eu preciso para sobreviver mas eu abro mão dele por um período para dizer que o senhor é mais importante é isso que é jejum querido e João já estava dizendo eu não quero mais o pão eu não quero só andar na canga contigo eu estou querendo mais eu quero ser teu amigo eu quero te conhecer eu quero saber o que tu sente eu quero saber o que tu pensa de mim Jesus leva para um lugar mais alto ele tinha além de João tinha Pedro e Tiago Mateus 17 1 diz seis dias depois tomou Jesus Pedro Tiago e João seu irmão e conduziu em particular para um alto monte queridos ele sai do raso onde a multidão está vai para o meio do monte fala com os discípulos ele deixa ali nove oito meu Deus me ajuda fugir da aula e sobe com três Pedro, Tiago e João aonde? no barquinho não, aqui no monte ele sobe um pouco mais alto queridos Jesus quer nos dar pão ele quer nos levar para o monte mas ele quer subir um pouco mais e ele chama os três e lá ele transfigura lá ele ele fica resplandecente lá aparece Moisés e Elias lá começa a acontecer sobrenatural lá Deus fala coisas sobrenaturais lá tu começa a entender coisas, profecia tu começa Deus começa a falar contigo coisas que as pessoas ficam como que Deus falou isso contigo? porque eu subi no lugar mais alto eu sei disso porque eu subi lá e ele começa a experimentar coisas que os outros não experimentaram ao ponto de Pedro dizer Jesus vamos fazer uma cabana aqui vamos fazer uma cabana e vamos ficar aqui porque aqui está top aqui é o lugar da revelação aqui é o lugar eu abro a Bíblia Deus fala aqui é o lugar que Deus está falando comigo até através do pardal Jesus está falando comigo aqui é o lugar da revelação aqui é onde Deus mostra o que o meu filho vai ser no futuro e eu profetizo sobre ele é aqui onde Deus mostra o que Deus vai fazer com a minha família é aqui é nesse lugar mais alto querido ai Deus mostra para mim tem um lugar mais alto para mim você mas as coisas podem nos roubar desse lugar eu vou dizer uma coisa no Egito escute isso sabe qual foi a estratégia do diabo contra os hebreus quando eles estavam escravos no Egito foi o povo está muito ocioso eles estão muito tranquilos eles começaram a pensar em Deus aumenta o trabalho deles ai era 8 horas diárias aumentou para 10 e o povo começou a trabalhar trabalhar começou a pensar em Deus de novo ele aumenta para 12 queridos eu vou dizer uma das estratégias do diabo hoje é trabalhar, trabalhar, trabalhar ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro cuidado isso pode ser maligno do inferno e os seus filhos estão crescendo você não está vendo eu não quero jogar pedra aqui nem acusação se isso aconteceu com alguns aqui recebe o perdão de Deus sobre você a partir de hoje amém mas tem pessoas que largaram famílias para ir ganhar dinheiro no exterior achando que estavam fazendo algo bom com a motivação boa não é motivação errada a intenção era dar o melhor mas o melhor que o seu filho precisava não era do presente era de você o que a sua filha precisava era de você quando você entende cuidado 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 é uma palavra de alerta para mim para você cuidar cuidado não deixa o diabo tirar você de contemplar o teu Deus a gente não guarda aqui o sábado mas também não guarda o domingo como não posso fazer nada a gente não faz isso mas separe o seu domingo o seu sábado a sua segunda pela manhã onde você pode separa para contemplar a criação separa para sentar e ver os pardais separa para adorar o Deus vivo separa para dizer o Senhor é grande separa para abrir as escrituras separa para subir no monte o monte pode ser no seu quarto querido o monte pode ser no seu carro no lugar no seu trabalho já estou encerrando quem me dá cinco minutos pelo menos cinco dez quinze vinte 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 trinta ele compartilha segredos ele compartilha dores a Bíblia fala que ele estava com os três ali e disse meu coração está aflito queridos Jesus não falou para a multidão que o coração dele estava aflito Jesus não falou para os doze que o coração dele estava aflito mas quando ele chamou os três ele falou meu coração está aflito Jesus não compartilha segredo com o discípulo e com a multidão ele compartilha com o amigo você não compartilha segredo com qualquer um você compartilha com o amigo sim ou não você tem amigos que sabem coisas de você que nem que só Deus sabe sim ou não queridos eu vou dizer uma coisa para você eu e você temos uma escolha vou repetir tem pão para todo mundo amém se você quiser coma e leva um cesto para casa tem cesto sempre sobra multiplicou lá sobrou sobrou doze cestos sabe o que é doze todo discípulo além de comer vai repartir não tinha doze discípulos por que sobrou doze cestos porque todo discípulo além de comer vai repartir então o discípulo não só come ele reparte também então queridos fica tranquilo tem pão para todo mundo aqui e se você quiser pode encher a bolsa e levar embora mas o convite de Jesus essa noite ele é um pouco mais específico talvez alguns aqui tem que sair da multidão e começar a pegar a canga e andar com Jesus amém queridos eu querido em nome de Jesus nós aqui como igreja não queremos ser um lugar que a gente oferece só pão e circo nós não podemos tirar a cruz do cardápio nós não podemos tirar a cruz do cardápio nós não podemos tirar a cruz do cardápio da mesa de Jesus ela faz parte do processo eu não posso mentir para você e dizer que seus problemas se acabaram não não aliás alguns problemas vão começar deixa eu falar de novo alguns problemas vão começar algumas pessoas que nem ligavam para você vão começar a criticar você porque você agora segue Jesus nunca ligou você vivia bebo na sarjeta ninguém ligava é assim ou é? vivia bebo na sarjeta agora está com Jesus é virou crente está dando dinheiro para o pastor quando estava dando dinheiro para a escola não tinha problema mentira? mas eu tenho um convite também eu queria o convite de Jesus do Espírito Santo para mim para você é o seguinte eu gostaria de que alguns de vocês deixassem de ser só meus discípulos e reclinassem do meu peito eu queria compartilhar segredos também com vocês não é só pedintes em nome de Jesus eu profetizo que nós não vamos ser um lugar de pedintes pessoas que só vêm para Deus e falam me dá me dá me dá nós vamos ser um lugar que vai dizer Senhor cuida de mim me dá o pão de cada dia mas assim como o Senhor me perdoa eu vou perdoar eu vou ser um discípulo eu vou ser teu amigo feche seus olhos eu quero orar com você esse convite esse convite de ser amigo de não só ser discípulo é um convite para todos também para todos os discípulos para toda multidão o convite é para todos aquela mulher estava na multidão que apertava Jesus talvez você está aqui na multidão que aperta Jesus dizendo eu preciso de um milagre eu preciso de uma benção mas o coração daquela mulher extraiu alguma coisa de Jesus João e eu vou dizer uma coisa para você a bíblia fala que Deus revelou o apocalipse para uma pessoa o nome dela é João porque que Jesus revelou o apocalipse para João será que é coincidência que João estava na cruz que João reclinava a cabeça no peito de Jesus é coincidência será que é coincidência que Jesus revela o apocalipse para João não não é coincidência Jesus revelou para um amigo a palavra apocalipse significa revelação a maior revelação da história foi dada para João quero convidar você a sair desse lugar de Deus eu preciso e dizer Deus o Senhor sabe que eu preciso eu quero que você entre num lugar de Deus você sabe que eu preciso porque os discípulos João tinha as necessidades mas ele estava dizendo assim o Senhor sabe que eu preciso o Senhor sabe que eu preciso de uma cura o Senhor sabe que eu preciso de um milagre o Senhor sabe que eu preciso o Senhor sabe que o Senhor intervenha nas minhas finanças o Senhor sabe todas as coisas mas eu quero largar esse essa minha necessidade no teu pé hoje na tua mão e dizer Jesus me leva me coloca debaixo da tua canga me ensina a andar debaixo do teu jugo que é leve que é suave que me leva para um lugar de intimidade de relacionamento me ensina a sair deste lugar de me dar e me coloca no lugar de o que eu posso te dar me tira desse lugar de olha para minha vida eu quero colocar minha vida na tua mão para sempre tu és soberano sobre mim tu és soberano sobre a minha casa eu estou colocando tudo na tua mão agora e eu estou indo atrás de você eu estou indo atrás de Jesus eu quero ser discípulo de Jesus não discípulo de Telmo de Abapai não ser discípulo de Jesus caminhar com Jesus porque no momento mais difícil da tua vida talvez eu não vou poder estar lá um homem não vai poder estar lá a sua esposa seu marido não vai poder te ajudar mas ele vai ele vai porque você vai estar com a canga com ele você vai estar junto com ele você vai dizer Jesus o que eu faço aqui deixa comigo tu é meu amigo eu sei o que eu faço fica tranquilo ah Senhor me ensina a ser teu amigo Jesus eu quero ser teu amigo te contar tudo tudo que sei constrante teu peito me ouvir o teu coração e me acalmar 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 eu quero ficar contigo eu quero ser teu amigo eu quero comer no teu prato calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar e arrastar laram laram eu quero profetizar que tá vindo virtude eu quero vestir tua camisa tá saindo virtude com as mangas maiores que eu faço toca na orla dele e deixa sair virtude correr pela casa o teu encontro deixa sair virtude e me abandonar e me abandonar no teu abraço e te abraçar você pode ficar de pé e te abraçar Jesus Jesus eu quero muito vou pegar tuas sandálias e esconder esconder pra você não sair pois eu quero estar perto Sobe no monte, sobe um pouco mais alto Feche seus olhos se você pode E busque Jesus com todo o teu coração Busque Jesus de todo o teu coração Fala pra ele, Jesus, eu quero sair da multidão Me ensina a ser teu discípulo Jesus, me ensina a ser teu amigo Ser teu discípulo, mas ser teu amigo Me leva pra um lugar mais alto Faz com que eu possa enxergar a minha família salva Faz com que eu possa enxergar os teus propósitos sobre mim Faz com que eu possa enxergar aquilo que o Senhor está fazendo e quer fazer Me leva um pouco mais alto, Senhor Me tira do raso Me pega pela mão Em nome de Jesus Jesus, eu quero muito você Vou pegar tuas sandálias e esconder Esconder pra você não sair Pois eu quero estar perto de ti E te abraçar E te abraçar Eu não sei você, mas Eu amo o pão que Jesus dá Eu amo Os milagres É tão bom o milagre E eu profetizo um milagre sobre a tua vida É tão bom andar com Jesus Mas eu vou dizer uma coisa pra você Quando você entra no seu quarto E reclina sobre ele Você diz assim Eu abro mão do pão Eu abro mão do poder Eu não quero mais poder, Jesus Moisés Jesus disse O Deus falou, Moisés Sai daqui pra um lugar Vai O anjo O meu anjo vai na tua frente Moisés era amigo de Deus, querido Moisés tinha um relacionamento com Deus Ele falou, eu não vou Mas eu estou mandando um anjo na tua frente Eu não vou Se a tua presença não for comigo Não me faça sair desse lugar Querido, em nome de Jesus, ouça Não peça pra Deus te usar se Ele não for com você Eu vou te usar Eu vou levantar você Você vai ser pregador Eu vou usar você Jesus, tudo bem Não tem problema Derrama poder Deixa eu usar o poder Mas se o Senhor não for comigo Eu não quero o poder Eu não sei se você tem coragem de fazer essa oração Dizia, Senhor, eu abro mão do pão Eu abro mão do poder Mas eu não abro mão da tua presença Eu não abro mão de entrar no meu quarto Fechar os meus olhos Levantar as minhas mãos E sentir a tua presença Eu não abro mão Eu não abro mão de subir no monte E falar contigo Eu não abro mão de entrar no meu carro Pela manhã E sentir a tua presença Eu não abro mão De sentir De estar contigo Eu não abro mão Porque daí, querido Ele vai revelar coisas pra mim Pra você A multidão é alvo de compaixão Ele tem compaixão de mim e de você O poder é pros discípulos Mas os segredos é pros amigos Eu profetizo Amigos e amigas de Deus Recebe em nome de Jesus Amém Recebe em nome de Jesus Aleluia